O que é o libertarianismo? O que é o libertarianismo? Mas, às vezes, falta falar um pouco da sociedade, da comunidade, da interação, etc. Então, deixa eu explicar isso pra vocês. Primeiro, essa acusação, ah, libertarianismo é atomista, tá praticamente diametricamente errada. É praticamente o oposto do correto. Não. O libertarianismo é uma resposta pra uma pergunta. Vem cá. Nós somos seres humanos, certo? A gente tá aí. Como que a gente vai interagir? O libertarianismo é uma resposta pra uma pergunta um pouquinho antes dessa, que é como que a gente pode interagir? Quais são as respostas corretas e quais são as respostas incorretas? Certo? Porque, vamos falar, a gente vai construir uma casa. Tem um terreno aqui, a gente quer construir uma casa. De quais jeitos a gente pode construir uma casa? Vários. Agora, de quais jeitos é aceitável, admissível que a gente construa uma casa? Certo? Tocar fogo no terreno não é uma resposta válida. Falar, olha, a gente vai construir uma casa. É o seguinte, a gente vai dançar macarena. Não, isso não é uma resposta válida. Isso não é uma resposta que não tá boa o suficiente pra tá errada. E o libertarianismo se preocupa quais são as respostas válidas e quais são as respostas inválidas para como será a nossa interação como seres humanos. Certo? Porque nós somos seres humanos, nós estamos aí, eu tô aí, você tá aí, a gente vai interagir, a gente vive nesse mundo, tem um monte de propriedade por aí, tem um monte de coisas por aí. Eu não devia ter dito propriedade, devia ter dito coisas. Tem um monte de coisas por aí, certo? Eu tô buscando a minha medida de felicidade, você tá buscando a sua medida de felicidade. Como é que vai funcionar isso aí? Como é que a gente evita conflito? E tem duas coisas que são importantes de você entender sobre o libertarianismo, que é o seguinte, ele diz que pra você ter a interação entre humanos, certo? Você ter cada humano buscando a sua medida de felicidade como ele quiser, cada humano buscando a sua maior realização possível. Você precisa primeiro ter o conceito de humano, certo? Um conceito secundário não pode contradizer um conceito primário, um conceito anterior. Um conceito posterior não pode contradizer um conceito anterior. Então se eu falo, como nós humanos vamos viver neste planeta em paz, em cooperação, como a gente vai viver em sociedade, primeiro eu tenho que falar, peraí, o que são humanos? Certo? Se a gente tem uma discussão filosófica, volta e meia, alguém fala, Rafael, mas como que a gente vai ser feliz? Defina a felicidade. Porque você tá me pedindo uma resposta com um conceito. Eu preciso da clarificação desse conceito antes. Qual é o conceito de ser humano? Passa por auto-propriedade. Eu não quero entrar na discussão inteira, mas passa por auto-propriedade. O ser humano deve ser dono dele mesmo. O ser humano, para que ele seja humano, ele tem que ser capaz de ser dono de si mesmo. Ele tem que ser capaz de ter controle total dele mesmo e daquilo que ele vai fazer. Quando você tem um estado, quando você tem uma sociedade vertical, o ser humano não tem esse controle. Então, o libertarianismo chega e diz, esta é uma resposta inválida. É você falar, como que a gente vai construir uma casa dançando a macarena? Não, isso não é uma resposta válida, desculpa, gente. Como que a gente vai construir uma sociedade, uma interação entre humanos, espancando todo mundo? Não, isso não é uma resposta válida, desculpa. Porque isso desrespeita o que é um ser humano. Por isso que a gente fala que a escravidão é desumanizante. Porque você está reduzindo um ser humano a uma ferramenta, certo? Você tem um arado, você tem uma pá, você tem uma coisa que vai fazer alguma coisa e você tem um humano que está operando aquilo e ele é obrigado a fazer isso porque você vai atacá-lo se ele não fizer. Na prática, você está transformando este humano que é um escravo em uma ferramenta. Isso não é respeitar essa categoria de o que é a definição de um ser humano. Então, quando você coloca, vamos fazer uma sociedade coercitiva com o Estado, desculpa, você está infringindo conceitos básicos que vão terminar uma sociedade de pessoas que são donas de outras pessoas. Que é o que a gente tem hoje, certo? Você paga impostos porque você é obrigado. Significa que você deve produzir para sustentar outras pessoas que não produziram, que são donas de você, que tem o poder de roubar dinheiro de você, de coagir, de ordenar para onde você pode ir ou não pode ir, o que você pode pôr no seu corpo ou não, certo? E isso desumaniza você. Isso é restringir, isso é infringir o conceito de humanidade, isso é retirar a sua autopropriedade. Porque para você ter propriedade, você tem que ter controle dela, certo? Você tem que ter entregue voluntariamente o seu controle para alguém. Você fala, eu tenho uma fazenda e invadiu uma galera lá e se eu entrar lá, eles atiram em mim. Espera aí, você não tem mais essa fazenda? Alguma coisa está acontecendo com a sua propriedade, mas ela não é sua, você não está controlando ela, certo? Você tem uma situação idiota. Ou você fala, não, eu tenho uma fazenda e eu entreguei elas nas mãos de um cuidador e ele está cuidando lá, eu passei isso para ele. Então eu ainda tenho controle da minha propriedade porque eu posso a qualquer momento chegar lá e falar, meu, você está demitido e eu vou cuidar da minha fazenda. Você pode fazer isso, certo? O libertarianismo vai dizer, se você quer ter uma interação humana, antes este humano tem que controlar ele mesmo. Respostas em que ele não controla não são válidas. Segundo, você tem que partir do indivíduo. Por isso que a gente fala tanto do indivíduo. Porque você analisar da parte do coletivo, ou da sociedade, ou do grupo, não faz sentido. Você chega em contradições. Porque o que é uma sociedade? A gente tenta, a gente pensa... Eu preciso refazer o meu vídeo sobre o que é a sociedade também, isso está na minha lista de fazer, mas... O que é a sociedade? É um grupo de indivíduos. A sociedade, ela não existe como uma coisa. Ela não pensa, ela não age, ela não faz, ela não quer. Ela é um grupo de indivíduos. Certo? Então, se você tem cinco indivíduos e quatro querem sorvete, você não pode dizer que a sociedade quer sorvete, porque tem um que não quer. Então, se você falar a sociedade que é uma estrada, então o que a gente vai fazer para suprir essa necessidade da sociedade? A gente vai espancar todo mundo, roubar parte da produção deles e construir a estrada. Então, para atender a sociedade, nós vamos violar os indivíduos. Não, mas espera. Se os indivíduos são o que compõem a sociedade, você não pode violar um em nome do outro. Não é uma resposta válida. Está errado. Certo? Você querer fazer um bolo dançando a macarena. Não vai funcionar. Está errado. Então, o que você tem que fazer? Você sempre tem que analisar do ponto de vista do indivíduo. Você tem os indivíduos interagindo com a sua autopropriedade e as suas propriedades. E o título de propriedade, a noção de uma propriedade, vem para evitar conflito. Quem primeiro apropriou isso? Não tinha nenhum dono antes. Agora, quem primeiro apropriou isso? Sim, é meu. Então, eu vou ter o título de propriedade e trocá-lo com outras pessoas. E esta instituição evita o conflito entre as pessoas. Se você infringe propriedade, você está girando conflito. Certo? Porque propriedade existe para evitar o conflito. Se você está infringindo propriedade, você está girando um conflito. E o que é o Estado? É algo que, frequentemente e normalmente, através da sua ação, infringe a propriedade de todas as pessoas. Ele não é uma resposta válida para como nós vamos interagir uns com os outros. Como nós, quais são as respostas, qual é a classe de respostas válidas? Você pode até pensar num estilo meio matemático nisso. Qual que é o conjunto de respostas válidas? Bom, onde os indivíduos têm a sua autopropriedade, onde eles têm a sua propriedade, onde eles têm o direito de defendê-la, e onde os indivíduos são considerados antes, mas não em esquecimento do grupo. Onde os indivíduos são o foco do raciocínio. Porque se você colocar o foco do raciocínio na sociedade, você entra em contradições e invade os indivíduos. Então nós queremos que os humanos possam buscar a sua maior medida de felicidade. Para isso, eles têm que respeitar a propriedade um do outro, e assim eles vão ter que interagir. Dentro dessa classe, você vai ter várias interações sociais, várias estruturas, várias instituições que podem, não necessariamente vão, mas podem surgir. E você pode ter diferentes sociedades sem um Estado, que na verdade é quase um pleonasmo, é quase subir para cima, mas você vai ter diferentes formas de humanos interagindo, você não precisa necessariamente ter uma, mas todas elas são válidas, todas elas são coerentes, todas elas são racionais. E assim nós vamos ter esta nossa interação. Você não pode dizer, eu quero que eu possa buscar a minha maior medida de felicidade. Bom, então você não está falando da humanidade. Você não é humanista, você não está falando de humanidade, você não está falando de filosofia, você não está falando de interação, você está falando de você. Isso não é egoísmo. Não confundo, isso não é egoísmo, isso é só violência. Porque eu queria poder invadir a propriedade de todos e... Não, beleza, então você é só um agressor. O que o libertarianismo se preocupa é como que humanos podem buscar a sua maior medida de felicidade. Aí você me pergunta, Rafael, então por que vocês não falam mais da comunidade, da sociedade, do coletivo, da importância de todos, do bem maior, dessas coisas assim? Bom, porque isso não é possível de prever. E é importante você entender que libertarianismo e anarcocapitalismo não são propositivos. Eles não propõem como a sociedade vai ser. Certo? Vai ler a República de Platão. O que o Platão quer ser ali numa República? Bom, ele quer ser o ditador da galáxia. Ele está sentando a letra ali, ó, a sociedade vai ser assim, e vai ser assim, e vai ser assim, e vai ter isso, e é isso aí. Porque esse é o certo. Certo? Ele está propondo uma sociedade. O que o libertarianismo diz? Bom, existe esse universo de sociedades aceitáveis, de jeitos que as pessoas podem interagir, desde que elas respeitem a propriedade de uma outra e possam defender a sua propriedade caso atacada. E dessa interação vão emergir coisas, instituições, vão emergir leis de relação entre humanos, vão emergir regras, vão emergir padrões, que a gente não sabe quais são. E que a gente não tem o direito de dizer, Ah, não, esse eu não gostei. Cancela. Tá bom, as pessoas livres, com a sua propriedade interagindo, criaram essa instituição, esse clube entre elas, essa organização para fazer isso aqui. Bom, vocês estão respeitando a propriedade dos indivíduos? Estamos. Vocês estão agredindo alguém? Não, nós não estamos agredindo alguém. Bom, então é válido. Não que eu goste, não que eu ache bonito, não que eu ache legal, não que eu queira participar, mas você está atendendo a esses requisitos? Sim, então tá válido. Aí você pode, então, aí entra também a discussão do libertarianismo. Tá, então o que exatamente é uma invasão de propriedade ou não? O que exatamente é uma agressão ou não? Isso é uma discussão interessante. Agora, a gente não fala muito da comunidade e da sociedade porque a gente não consegue prever, a gente não tem a presunção de poder prever isso porque é uma arrogância gigantesca. Não, vou planejar a sociedade. Cara, você não vai, desculpa, você não vai. Mas a gente fala, não, então as pessoas agora podem interagir livremente e criar as coisas com a condição básica que vocês não ataquem um ao outro e se atacarem que possam se defender. Naturalmente, vai existir a necessidade aí de um sistema de justiça, de resolução de disputas. Isso vai ser uma demanda dessa interação social. Como vai ser? Não sei. Não pretendo ter a arrogância de dizer, ó, vai ser exatamente assim, ó. Cara, não sei. essa interação de muitas pessoas. Mas eu quero que vocês estejam juntos. Eu quero que essa interação seja o mais pacífica possível. Porque essa agressão não é racionalmente aceitável. E eu quero que vocês possam buscar a sua maior medida de felicidade. E estas são as situações para as coisas básicas. Agora, vão. Vão. Pode ser que essa sociedade venha a produzir coisas que eu não goste agora. Pode ser que algumas pessoas possam entrar em comportamentos que eu não goste. Pode ser. Agora, contanto que ninguém esteja sendo agredido, é uma resposta válida. Essa é a preocupação. Por isso que a gente acaba falando muito do indivíduo, do pequeno, do... Porque é muito difícil você entrar na escalada. Você pode fazer uma análise até sociológica, depois, quando você tiver a coisa surgindo, olha, isso aqui atende, tal, isso aqui faz, isso aqui, olha, essa interação é legal, olha, isso aqui pode ser uma coisa interessante para ir para lá. E essa é uma observação interessante que eu tento fazer também. Agora, também é importante entender, isso nunca é propositivo. Isso nunca é, olha, tal sociedade foi assim e era tudo livre, então todas as sociedades no mundo tem que ser assim. Sabe, isso é uma coisa que as pessoas entendem um pouco errado e é natural também, até porque eu não tinha feito esse vídeo explicando, então você também não é obrigado a saber antes que alguém tinha sim. Mas está explicado, espero eu. Não, nós não nos preocupamos, sim, com a comunidade, com a sociedade, só que tem certas coisas que a gente não aceita, tipo assim, por exemplo, violência. É. Enfim, por esse vídeo é isso, dúvidas nos comentários, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho